Já passou algum perrengue em terreiro? Sim. Em terreiro? Ai, já. Pode contar um, um, um. Não precisa citar nomes. Não, eu nem vou, não tenho como. Não dá. Não. Já, já passei. Eu vou falar um e Deus que me perdoe, seja o que Deus quiser. Estava eu em uma gira de esquerda, de um determinado rito, também não vou falar, porque senão, né? Sim, sim. Um determinado rito, estava lá, né? E eu cheguei e o Exu da casa... Convidada. Convidada, fui cantar. Fui cantar. O Exu da casa veio, né? Chegou, começou o trabalho, o Exu da casa veio. E falou assim, o teu malandro vai acabar com essa festa daqui a pouco. Aí eu olhei pro lado. Aí eu falei, ué? Hã? Meu senhor. Não, eu não vim aqui pra isso, né? Eu vim aqui pra cantar. Ele falou assim, não, você vai ver o que vai acontecer daqui a pouco. Estávamos na época de pandemia. Não podia ter encontros e giras, assim. Era meio que na... Era meio... No sapatinho. No sapatinho. E... Aquela época rígida mesmo. Rígida mesmo. Seu geral. Rígida mesmo. E eu tenho uma experiência com esse malandro que eu não sei porquê, ele sempre se mostra realmente que ele está presente quando está passando camburões. Eu não sei ainda esse fundamento. Quando eu tiver esse fundamento, eu volto para explicar. Não sei, porque eu já perguntei pra ele várias vezes por que que acontece isso. E era muito... Era muito enfiado. Esse lugar era muito... Não tinha como achar. Não tinha como achar. E estava muito isolado. Só que tinha muitas pessoas. Realmente. Tinha... Acho que tinha mais de 40 pessoas. E deu questão de 40 minutos, assim, que estava rolando. Esse não foi o perrengue. Tá? Por isso que aconteceu. Agora veio. Aí estávamos lá. Aí começa. Saiu o... Outro Exu. Pra conversar com os policiais. Né? E... E nisso... O policial entrou na... O policial chegou a entrar na casa? Não. Ficou na porta. Saiu o Exu. Pra conversar com os policiais. Que eu já fiquei, tipo... Depois... Edição. Dá um corte nessa... É. O dia em que... Enfim, né? Ai. Bom. Eu estou tentando, né? Não... E aí... Foi conversar. Obviamente. O policial não entendeu nada, né? Do que o Exu estava falando. Porque cheio de sotaques de Exu. Que só... Quem é da... Né? Enfim. Aí o Exu subiu pro médium poder conversar com... Conseguir falar. Conseguir falar. Beleza. Nisso. Eu estava assim, né? Vidrado, assim, ó. Eu olhei pro lado. Todos os Exus e Pombagiros ficam a mãozinha assim pra cima, ó. Aí eu olhei assim e fiquei. Falei, meu Deus. Eu estou muito longe. Eu não tenho como... Sair rápido. Sair rápido daqui. Né? E só de pensar já me dá um rubor, assim. Porque eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu acho que hoje você deve ter mais tranquilidade de falar. Mas eu acho que na hora foi um mix de sentimentos, né? Foi. Você olhar a situação... Aí olha pra cá e está aquela situação ali. Você sozinha. É, e eu aqui, eu falei, meu Deus. Ok. Deu. Aí eu, meu Deus, meu Deus. E aí eu fiquei assim, né? E daqui a pouco volta o Exu, eu falei. Ele falou, não falei? Ele está aqui. Foi ele que trouxe. Aí eu... Aí eu, teu malandro? Eu falei assim, não, não tenho nada a ver. Eu e ele não tem nada a ver com isso, não. Não tem nada a ver. Aí eu falei assim, então nem chamei ele aqui. Porque na hora que o senhor falou, já falei pra ele ir embora da festa. Então, assim, ó. Que chato, coisa chata, né? Esquisito. Ainda não foi o perrengue. Está chegando, gente. Está chegando o perrengue agora. Tudo isso acontecendo, tá? Como ainda, né? Os Exuzinhos ali com a mãozinha, as poupas girinhas, toda. Teve uma que ficou meio entediada. E veio e falou assim, mulher, vamos tirar uma selfie. Gustavinho. Gustavinho. Claro, minha senhora. Vamos tirar uma selfie. Aí eu tirei a selfie. Você não é boba nem nada, seu malandro. Claro que não. Mulher educada. Vai para a Uanda, né? Acho que vai no Instagram da Uanda, né? E aí eu falei assim, me marca. Essa foi, assim, o ó concurda de tudo que eu já passei. Já passei muita coisa, mas esse, assim, foi parecer que não estava acontecendo. Joga no grupo, moça. Não estava. Para mim, não estava acontecendo. Não estava acontecendo. Então, é... É os perrengues... Se botar um episódio só de perrengue, dá cinco horas. Não, já dá. Dá. Frouxo. Frouxo. Porque a gente tem muita casa boa, muita casa maravilhosa, cheia de axé. Mas também... Que está cada vez mais escassa, né, Juliana? Tá. Vou te dizer que está. Mas, graças a Deus... Ou foi o... A foto foi o ápice. Foi o ápice. Deus. Não tem como passar daí. Uma tirando foto, outra com a mão para cima, outra conversando lá na frente. Não tinha... E eu ainda sendo culpada por... Ainda tomou a culpa. O que é isso? O que foi isso? O que foi isso?